Olá, Inácio Azul Celeste, beleza? Aqui quem vos fala, sou eu, Jal Reis, trazendo mais um vídeo aqui para o canal Cruzeirão Cabloso e hoje, gente, mais um vídeo de notícia aqui para vocês do maior de Minas Cruzeiro Esporte Clube. No vídeo de agora, bora falar sobre o Cruzeiro ter liberado o Vitor Eudes de graça para o Marítimo de Portugal e agora ter mantido parte dos direitos econômicos aí do goleiro, né? A negociação envolveu o perdão da dívida que o Clube Celeste tinha com o jogador, referente a salários e FGTS e o Eudes viaja nesta sexta-feira para realizar os exames e assinar por cinco anos com o clube lá de Portugal, né? E assim, galera, não é uma coisa que a gente dá para chegar e falar, pô, o Cruzeiro vacilou, né? É porque, assim, galera, todo mundo que quiser sair do Cruzeiro hoje, o cara pode ir embora, sabe? Tipo, todo mundo que eu falo é quem está no clube há mais de três meses, viu? É porque tem mais três meses de salário atrasado, sabe? Então, é igual, tipo, se eu não me engano, foi só o Mel Venâncio quem disse, né? É, e tipo, é verdade, porque é tipo, tem na Justiça do Trabalho, né? Tem lá que se você, por exemplo, ficar mais de três meses sem receber, você consegue a rescisão do contrato normalmente, né? É, e não é errado, né? Mas, claro, qualquer proposta que chegar hoje para qualquer jogador, o Cruzeiro não tem o que fazer. Se ele, ou ele entrega já para o cara, ou ele gasta dinheiro na Justiça porque ele vai perder porque está há muito tempo de salário atrasado, né? Então, ele precisa entrar em consenso com os atletas, né? E tentar liberar por uma parte aí, né? O clube fez aí alguma coisa legal, que foi, tipo, conseguiu o perdão da dívida do Vitor Eudes, que não era, né, essa dívida enorme, assim, com o goleiro, né? Mas, claro, a gente ainda manteve um percentual do jogador, né? Eu acho que ele era um dos principais nomes aí do goleiro, de goleiros do que o Cruzeiro tinha no seu elenco, né? Depois do Fábio ali, mas agora, tipo, estamos apenas com o Vinícius, né? Então, galera, antes de continuarmos aqui, eu quero pedir para você deixar o like se gostar, se ainda não for inscrito no canal e é novo por aqui, se inscreve e ativa o sininho que aí você recebe as notificações de quando serve de os novos e fica sempre por dentro de tudo do cabuloso, beleza? E, assim, galera, quando eu falo que o Cruzeiro agora vai ficar apenas com o Vinícius, né, é para ser reserva do Fábio, né? Porque o Vitor Eudes era o primeiro reserva, agora o Vinícius vai ser o segundo reserva aí, né? É o primeiro reserva, na verdade, né, depois do Fábio, né? Então, deve aí assumir o gol do Cruzeiro, o Vinícius também que é um ótimo goleiro, né? Então, tipo, de goleiro a gente está bem servido, né, mas é bem ruim quando a gente vê a galera indo embora assim, né? É, galera, o Cruzeiro, ele chegou a um acordo para a liberação do goleiro Vitor Eudes ao Marítimo de Portugal e o Clube Celeste não receberá nenhuma compensação financeira pela negociação, mas manterá 30% dos direitos econômicos do jogador, viu? Segundo a ProReportagem, o jogador abriu mão das dívidas que o Cruzeiro tinha com ele e que eram referentes a salários FGTS para que o acerto pudesse acontecer. O encontro para selar a saída de Vitor Eudes ocorreu na noite desta quinta-feira e o próprio goleiro já embarcará rumo a Portugal nesta sexta-feira para realizar exames médicos e assinar contrato de 5 anos, né? Ele já vai se apresentar direto em Lozada, que é a cidade do norte do país, onde o Marítimo faz pré-temporada e por lá ele disputará a posição com o Miguel Silva e o Pedro Teixeira e o garoto revelado na base cruzeirense tem 22 anos, né? Então chega ali para brigar por posição. Nesta terça-feira, o GED é noticiado que clubes portugueses, né? Entre eles, o próprio Marítimo haviam voltado a carga para contratar ali o Vitor Eudes e o goleiro tinha interesse na saída da toca da Raposa 2, mas não estava disposto ali a forçar a negociação, né? O Vitor Eudes tinha contrato com o Cruzeiro até o fim de 2022 e segundo o último balanço financeiro divulgado pelo clube, a Raposa era detentora de 100% dos direitos econômicos do atleta e a multa recisória para o exterior dele era de 60 milhões de dólares, né? É claro que nenhum time iria pagar 60 milhões de dólares se dá mais um Marítimo, né? Então, é claro, né? A gente tem que entender nesse quesito também, né? É um goleiro que a gente perde ali, que é uma boa opção, era uma boa opção para o Fábio, né? Mas agora ele também está de saída, né? É claro, ele tinha soltado uma nota ali nas redes sociais dele próprio, né? Falando sobre essa saída, né? Que ele perdoa a dívida, né? Porque o Cruzeiro foi onde ele foi formado e tudo, né? E claro, é ruim a gente ver o atual momento do clube, né? Que ele está com o salário atrasado, né? O jogador saindo de graça, essas coisas, né? O bom foi que o Cruzeiro conseguiu manter 30% dos direitos dele, né? Então, assim, se a gente olhar, por exemplo, o cara vai lá para o Marítimo de Portugal jogar na Liga Nossa, né? Porque o Marítimo não é uma equipe que briga por título e tudo, mas é uma vitrine, assim, maior, né? Porque o cara vai estar lá perto dos grandes times, né? Então, por exemplo, eu me acuso a dizer que os 30% que o Cruzeiro tem dele vale mais que os 100% que ele tinha, sabe? Porque, tipo, os 100% dele na Série B não vale nada, na reserva do Fábio não vale nada, né? Tipo, ninguém vai chegar... Um time chega e paga 1 milhão por 100%. Aí, talvez, o Marítimo lá vende o cara por 5 milhões de euros ou 10 milhões de euros, né? Mais para frente. E aí, sim, o Cruzeiro ganha a grana, porque ele tem 30%, né? E, por exemplo, vamos supor, vendeu por 10 milhões de euros, né? O euro está 7 reais, né? Aí, 70 milhões de reais. Aí, o Cruzeiro fica com 30% de 70 milhões. Então, mano, é muita grana. A gente ficaria com 15 milhões de reais, né? Então, é 15 milhões de reais, né? A gente ficaria... O que é 21 milhões de reais, na verdade, a gente ficaria, né? Então, é muita grana, né? Então, assim... É claro, é igual a gente fez com outras promessas, como o Maurício, que o Cruzeiro mandou lá para o Internacional, porque é uma vitrina a mais. A gente ainda ficou com uma grande porcentagem dos direitos dele para até vender. O Inter vendendo, por exemplo, parece que o Inter queria 15 milhões de euros, né? E aí, o Cruzeiro ficaria com 30 milhões de reais só na parte que o Cruzeiro tem. Então, é muita grana, né? Então, é claro, a gente entendendo esse quesito, entendendo esse momento, entendendo a situação do clube, né? E desejar agora boa sorte para o goleiro, para o Vitor Eudes, que ele consiga desempenhar e performar da melhor forma possível no Marítimo, né? Então, galera, esse foi o vídeo de agora. Obrigado a todos que assistiram até aqui. Se gostou, deixa o like aí embaixo. Se ainda não for inscrito no canal e é novo por aqui, se inscreve, ativa o sininho, compartilha o vídeo com seus amigos e deixe aí nos comentários a sua opinião. Obrigado a todos. Valeu, até a próxima. Fui, tchau, tchau! Fui, tchau, tchau!